Música Durante as nossas gravações por Catanduva, muitos moradores pararam a nossa equipe para nos relatar problemas com o asfalto. Música Nós então percorremos as ruas da cidade e pudemos constatar as dificuldades que eles estão enfrentando. Durante todo o caminho encontramos ruas como essa, que fica no Jardim Primavera. É um risco para quem passa de carro e principalmente para os motociclistas. O Cicero mora nesta rua, que fica em frente ao Córrego das Borboletas. Por aqui, além do problema com as condições do asfalto, os moradores também enfrentam as erosões. O Córrego sempre enche e a erosão vem aumentando, chegando ao ponto de afetar a rua. Colocando em risco a população que passa, que mora no local e principalmente motorista e motocicrista. Música Vem avançando muito mais a erosão. Agora, se a reclamação de alguns catanduvenses são sobre as condições do asfalto, a dos moradores desse loteamento é a falta completa dele. Música Olhando assim, até parece que eu estou na área rural de Catanduva, mas esse aqui é o bairro Jardim Alpina. Fica a cerca de 10 minutos do centro e por aqui tem morador que não consegue nem guardar o carro dentro de casa. Na frente da minha casa fica uma poça de água. Eu tive que jogar pedra, gastar dinheiro para colocar pedra para diminuir um pouco da poça para estacionar o carro. Porque eu consigo colocar um pouco em cima da minha calçada. Toda vez que eu vou colocar ele derrapa e o risco de eu pegar e danificar o meu bem material ainda é maior. O Ricardo Farinazo foi um dos moradores que nos procurou e mostrou a área. Ele nos enviou essas imagens do local em um dia de chuva. Dá uma olhada só. Olha como está isso aqui. Não dá para entrar. Isso aqui é na frente das casas. Nós procuramos o prefeito de Catanduva e ele falou sobre os projetos da prefeitura para o recape, pavimentação e tapa-buraco. Nós assumimos a prefeitura com desgaste asfáltico muito grande. Hoje, para a gente recapiar toda a cidade, precisamos em torno de 130 milhões. Nós já conseguimos investir praticamente 30 milhões e vamos investir ainda mais 30 milhões, em torno de 60 milhões. E a pavimentação também é um outro grande desafio. Nós assumimos a prefeitura com várias regiões, alguns bairros não pavimentados. Nós já investimos 3 milhões e vamos investir mais 12 milhões. E também é um período difícil, porque chovendo bastante, para fazer o tapa-buraco, a massa fria, o ambiente tem que estar seco. E a massa quente não pode pegar umidade. Questionamos também o prefeito sobre a rua do bairro Alpina. A rua Manguaguá, uma parte nós pavimentamos, a parte restante, que era uma demanda antiga, já no ano de 2021, conseguimos pavimentar totalmente essa rua. Ficou uma rua paralela à Manguaguá, que realmente nem é considerada rua. Foi uma sobra aí do loteamento que nós também vamos pavimentar. Legenda Adriana Zanotto